Saudações 3D pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Vamos começar hoje um novo tópico, um novo assunto do Cinema 4D que são os deformadores Os deformadores são representados por esse ícone aqui ao lado dos geradores Vamos clicar nele aqui e veremos que tem uma série de funcionalidades aqui que vamos utilizar nos objetos para poder deformar, para fazer um monte de coisa bem interessante e isso aqui é tudo extremamente bem utilizado no Cinema 4D A primeira ferramenta que a gente vai ver dos deformadores é a Band Antes vou criar um círculo, não vou criar um cilindro aqui Vou deixar um pouquinho mais arredondado aqui, vou subir um pouco Legal, agora sim, vamos clicar no Band Como vocês podem ver, ele tem por default um cubo vazio cujo objeto vem dentro desse cubo vazio E vamos poder estar ajeitando aqui um pouco o tamanho, se a gente quiser, do Band Tanto no eixo X, quanto Y, quanto Z E vamos poder ver que depois ele vai fazer esse movimento aqui de deformidade do objeto Mas por enquanto, vamos colocar o Band dentro do cilindro Todos os outros que a gente fez até agora, das funções anteriores dos modeladores, no caso dos geradores A gente sempre clicava o objeto para a função, agora vamos fazer o contrário, vamos colocar o Band para o objeto Pronto, feito isso pessoal, vamos clicar aqui no cilindro E vamos estar melhorando um pouco Os segmentos, para ficar um pouco mais preciso na hora de fazer o movimento E vamos clicar no Band aqui E vamos aqui no Strain Ver que ele faz uma curvatura agora Certo, vou diminuir um pouquinho aqui Para vocês verem Faz uma curvatura E tem três tipos de curvatura Tem o Limited O Item Box E o Limited Então, vamos estar subindo um pouquinho esse cilindro aqui E vou mostrar como é que funciona esses três aqui No caso do Unlimited Vou deixar um pouquinho a curva aqui E vou clicar no Band Vocês vão perceber o seguinte Ele se adapta A parte de dentro que está do Band Ele faz a curva O restante permanece no seu modo original Esse é o Limited No caso do White Inbox Quando ele clica Ele praticamente gera depois A linha reta Como se fosse uma caixa Bem diferente isso aqui E o Unlimited Que praticamente segue a curvatura por toda a extensão Mesmo depois Do Band Então O Band nada mais é Do que Fazer uma Uma deformidade No objeto Que a gente está querendo Fazer Alteração Ok Bem fácil Bem tranquilo Não há muita dificuldade E A outra ferramenta Que nós iremos ver agora Eu vou apagar aqui Vamos lá Vamos lá Opa Não há muita coisa aqui Não há muita coisa aqui É Twist Twist Como todo mundo sabe É uma espécie de uma espiral Um tornado Ok Vou inicialmente Clicar No cubo Vocês podem ver que está aqui dentro Tá Vou aumentar um pouco Os segmentos Para ficar Uma espiral bem mais legalzinha Vou botar 10 no X 10 no Y E 10 no Z E vamos fazer o mesmo processo O mesmo processo Vamos colocar o Twist Para o Cubo Todos os deformadores Você vai colocar sempre A função aqui Para o Objeto Ok Vamos colocar aqui Beleza Só para aumentar um pouquinho mais Para vocês verem Que legal que fica Existem os mesmos tipos Limited Whitebox Unlimited Como a gente mostrou Algumas É Um tempinho atrás Ok Nessa mesma videoaula No comecinho dessa videoaula E vamos alterar o ângulo agora Vocês podem ver que ele faz Uma Rotação Como se fosse uma espiral Uma espiral Olha que legal E O Limited É exatamente aquele Quando ele entra aqui dentro Ele faz a espiral Certo E aqui você controla O ângulo que você quer Podemos estar subindo um pouquinho o cubo Fazendo uma coisinha melhor Se colocar O Limited Aqui fica Praticamente Todo aqui Certo Podemos estar também colocando Pessoal Uma 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 borda mais Redonda aqui Deixar um Visual um pouquinho melhor Tá Mas É só para vocês terem uma noção Do que faz O twist Ok Do que ele pode estar fazendo Então Ele faz uma espiral Uma espiral No 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 objeto Quanto maior O segmento Do objeto Aqui Maior Fica sendo A qualidade Do espiral Certo Deixa Deixar 10 aqui E também temos Também Aproveitar A ocasião Aqui Fazendo essa figura Aqui O twist Junto com o taper Dá para fazer uma figura Bem diferente Vamos puxar também o taper O taper Ele arredonda A parte de um objeto Também Você arrasta Para o cubo E sobe Um pouco E ao clicar aqui Você pode perceber Que ele dá uma Afunilada Inclina aqui Certo Aqui Podemos estar descendo Um pouco mais Ou subindo um pouco mais E deformando O começo Um pouquinho mais Certo Se descemos A setinha aqui Com o taper Ele vai Praticamente Deformar Todo o objeto Aqui Quando a gente For renderizar Vai aparecer Mais ou menos Essa figura aqui Então Vocês podem ter Uma criatividade Bastante grande No que podemos Fazer com esses objetos Podemos criar Um parafuso Ou seja O sorvete De uma casquinha Então Existem muitos tipos Que você pode Estar bolando Com essas duas ferramentas Aqui Usando Eu usei aqui O cubo Mas vocês podem Utilizar Qualquer Outras figuras Aqui Ok pessoal Então Para essa videoaula Espero que Vocês tenham entendido O bending E o taper Ok pessoal Bem simples Qualquer dúvida Vocês perguntam Tiverem alguma Dúvida Vocês voltem Na videoaula E Vamos Continuar Com as outras Com os deformadores Ok Um grande abraço Até a próxima Tiverem um grande abraço